Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como aumentar o limite de Upload Max File Size na sua hospedagem da Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site dohostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então, pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início, dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado e você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então, basta clicar. Com isso, será aberto o painel de controle da sua hospedagem. E o que iremos fazer agora é vir no lado da esquerda, no menu lateral, vamos até abaixo na opção escrito avançado. Vamos clicar. E ao clicar em avançado, vai aparecer um novo submenu. E nós vamos na segunda opção, chamado configuração PHP. Então, basta clicar. Será então aberto a página de configuração do PHP. Por padrão, vai vir na aba de versão do PHP. E logo no meio, você vê que tem um menu com três opções. Nós vamos na direita, uma opção escrito opções PHP. Nós vamos clicar. E aqui nessa página, vai mostrar diversas configurações que podemos realizar no PHP do nosso servidor. E para aumentar o upload max file size, é muito simples. Aqui então, na página de configuração, nós vamos descer até o final. E lá na última opção, vai ter o limite de upload max file size. E aqui ele informa que é o tamanho máximo de um arquivo para upload através de um script em PHP. Então, upload para o servidor. Isso conta, por exemplo, uploads dentro do WordPress. E o que você vai fazer é vir na opção upload max file size. Vai ter um limite, geralmente é o menor, disponível na hospedagem. Você clica e ao clicar, ele vai mostrar todos os limites disponíveis. Então, você pode escolher o limite desejado. E dependendo do seu plano, o limite vai ser maior. Aqui, o máximo que tem disponível é 1536 MB de limite. Pois aqui, eu estou utilizando, por exemplo, uma hospedagem premium. Porém, se você tiver um business ou uma hospedagem cloud, o limite vai ser muito maior. Então, aqui você pode escolher o limite. Eu vou escolher o de 1536. E após escolher, basta você vir no lado da direita e clicar no botão salvar. E ao salvar, ele informa que as opções do PHP já foram atualizadas com sucesso. E agora, o limite de upload max file size já foi atualizado no servidor. E se você precisar fazer upload de algum arquivo através do PHP, agora já aumentou o tamanho e você pode subir arquivos até o valor que você selecionou aqui na opção da página de configurações PHP. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri